Música Vamos junto aí, DJ Kaique, coligações, máximo respeito aí, todos os presentes. Adonai, Cidade Verde, representando o Reggae Music. We all dance. Uh, 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 uh. Na, 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 na. E a condição que eu vivo e a marcha que eu sigo não te interessa, enfim. E se eu fumo ou se eu bebo e onde eu gasto dinheiro, isso só desrespeito a mim. E eu vou levando a minha vida, eu vou bem sim Tenho uma pra chamar de meu benzinho Vou levando qualquer uns e outro até quer Mas não vão conhecer meu fim E é assim que vai ser Sempre atividade eu vou mantendo, proceder Se prepara então pra ver quem quiser Os menino que é do bem tão de pé Deus ajuda sempre quem tem fé E cresce o olho em ninguém E eu quero é mais Deixa eu buscar Sigo sem pressa, eu deixo o tempo passar Oi, eu já sei do meu papel aqui Quem ficar pra ver vai ver Quem ficar pra ver vai ver Quem ficar pra ver vai ver E a missão que é constante não vai parar Calma dentro do peito pra respirar Comandante no exército de jaja Vente quieta e fumaça pra meditar Caminho de vaga que é pra não cansar Se é pra ser vai ser quem vai me julgar Cada qual cada um quer no seu lugar Sem dar falha que o mal não vai te alcançar Busco a luz que no escuro é difícil andar E o jogo leva quem sabe jogar E pra quem duvida eu mando avisa Que eu carrego no peito meu pato E eu quero é mais Deixa eu buscar Sigo sem pressa, eu deixo o tempo passar Não, eu já sei do meu papel aqui Quem ficar pra ver vai ver Corinações, DJ Kaique, Cidade Verde na missão Salve a todos os presentes, só monstrão Tamo junto É isso aí, valeu show livre, valeu geral, certo? Então vai lá Coruja, vai lá Sobe isso, moleque Interior tem voz Salve Zona Norte